Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste 26º Domingo do Tempo Comum apresenta um daqueles episódios da vida de Cristo que contém um significado profundo. Trata-se do fato que um fulano, que não era um dos seguidores de Jesus, tinha expulsado demônios no seu nome. Mestre, vimos o homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Ele não é dos nossos. O apóstolo João, ainda jovem e zeloso como ele era, queria impedi-lo. O coração dele é ainda um coração pequeno, o coração de fariseu. A ele e aos outros apóstolos, não importa quem o homem seja libertado da obscura presença do demônio. A eles importa, antes de tudo, a defesa do grupo, do movimento, do partido. A instituição vem antes das pessoas. O demônio pode esperar, a saúde pode esperar. Também os fariseus dirão a Jesus, não te é permitido curar em dia de sábado. Nada de milagre de sábado. O doente pode esperar. É uma coisa que vimos na nossa realidade contínua. A felicidade pode esperar. O milagre perturba o descanso estabelecido pela lei. A eles não importa que o homem reencontre o sorriso, o vigor, o canto. Para eles, conta mais a regra estabelecida. A felicidade pode esperar. A vida pode esperar. E em vez, é sempre tarde demais. Tanto para quem sofre, ao mesmo tempo, para quem ama. Jesus responde que a pessoa vem antes da lei, antes da verdade. É possível ser de Cristo sem pertencer ao grupo dos doze. É possível ser de Cristo sem ser homens da igreja. Porque o reino de Jesus é maior do que a igreja. E a igreja um dia terminará. E o reino de Jesus, não. E Jesus acrescenta. Não repitamos o erro dos discípulos que separam, excluem, eliminam. Aquele não é dos nossos. Os homens são todos dos nossos, como nós somos de todos. Só então nos tornaremos, segundo uma bonita expressão de origens, amigos do gênero humano. Assim são os cristãos, ou como diz o livro do Eclesiastes, os amigos da vida. Quem ama a sabedoria, se torna amante da vida. Há um só Pai de Jesus, Pai de todos que estão nos céus. Esse Deus é o Pai de todos. Então os homens todos têm em si uma raiz divina. Onde está, então, o céu de Deus? Onde é a sua morada? O céu de Deus é um céu tão diferente. São os pequeninos e os pobres. Aqueles que mais do que qualquer outro invocam a água e o pão e a saúde. O céu onde Deus habita é o outro, é o meu irmão. Por isso, os outros são todos nossos. São dos nossos. Todos. Meu Pai, minha mãe, meus irmãos, são um pouco o meu céu. O primeiro dever é de ser profetas, como dizem as leituras de hoje, de escutar, não de classificar. De superar as barreiras dos grupos e também dos livros. E escutar o sopro da primavera que vem de todo canto e que não conhece o pó das frases feitas, das músicas costumeiras. Aprender a ouvir a sinfonia do gemido de uma criança. Também isso é profecia. Aprender a sentir e deixar-se ferir pelo grito dos trabalhadores defraudados, por aqueles migrantes que querem encontrar uma terra de paz. Também isso é profecia. Escutar o mundo e dar-lhe de novo a palavra, porque tudo aquilo que se refere à aventura humana tem a ver comigo. Quando o homem morre, não lembro mais de quem é esta frase, não te perguntar para quem toca o sino. Ele toca sempre um pouco também para mim. Mas o anúncio de Jesus é ainda mais corajoso. Te leva a passar do simples não te sentir estranho para lançar-te dentro, dentro do grito dos trabalhadores, dentro do espírito dos profetas, dentro do escândalo, dentro da sede. Te leva a viver muitas vidas, as vidas de muitos como fossem as tuas. Este é o profeta. Boca de Deus é boca dos pobres. É água que apaga as securas do coração. Não são dos nossos. Todos repetem isso. Os apóstolos de então, os partidos, as igrejas, as famílias, as classes sociais, as nações. Nós, ao invés, queremos seguir Jesus Cristo, o homem sem barreiras, cujo projeto se resume numa só palavra, comunhão com tudo o que vive. Os que seguem Cristo e talvez nem tenham consciência disso, porque seguem o amor, são capazes de fazer milagres para dar alegria a alguém, para fazer nascer um sorriso no rosto de alguém. Então, alegramos-nos com o bem, em todo lugar onde aconteça, seja quem for quem o realiza. É difícil alegrar-se pelo bem. Parece que é mais fácil participar do sofrimento de alguém que alegrar-se com o seu bem. não somente. A política, infelizmente, nos está ensinando que qualquer coisa realizada pelo meu adversário é ridícula ou desprezível. Nunca é boa se vem do outro lado. É mais fácil ser ciumentos, até no bem e na profecia, e dizer não é dos nossos, por isso não pode vir nada de bom dele. E em vez, devemos reencontrar a gratidão, agradecer por todos os milagres que são nos homens e por todos os goles de água oferecidos por qualquer um. Senhor, Tu falas com a linguagem das flores e das montanhas, com o sorriso do sol e o silêncio das estrelas, com a música dos homens, com os corações sedentos de vida, com os sonhos de beleza. Deus das muitas linguagens e da palavra única, Tu nos repetes que o sentido de tudo é amar com um amor que não exclui ninguém. todos são meus porque o mundo pertence a quem o torna melhor. O Evangelho deste domingo termina com palavras duras, com um final violento. Se tua mão, se teu pé, se o teu olho te escandaliza, corta-os, joga-os fora. As palavras de Jesus não são um convite a uma inútil automutilação. São, em vez, uma linguagem figurada, incisiva, para dizer a seriedade com a qual se deve pensar as coisas essenciais. Também perder aquilo que nos é caro e precioso, como a mão e o olho, não é comparável ao dano que vem do fato de ter errado a vida, de ter fracassado a vida. Nos convida o Senhor a ter medo mais de levar uma vida errada que da dor. Jesus diz e repete aquele adjetivo o teu olho, a tua mão, o teu pé. Por isso, não dar sempre a culpa do mal aos outros, não dar a culpa à sociedade ou à tua infância infeliz ou às situações externas ou aos familiares. Para os homens de hoje, para as almas fracas, a culpa está sempre nos outros. Desta forma, ninguém mais é culpado de nada. Tudo é explicado e explicável. E os únicos que nunca se converterão são aqueles que nunca se sentem culpados. O drama último do mundo é de ser inconvertível, porque nunca se sente culpado de nada. Jesus, pelo contrário, diz, o mal fez o seu ninho dentro de ti. está no teu olho, está na tua mão, está no teu coração. Encontra o teu mistério de sombra para mudá-lo e para convertê-lo. A solução não está na mão levantada que indica outros culpados e nem numa mão cortada. a solução está numa mão convertida, a mão que oferece um copo de água fresca para quem tem sede. Jesus nos propõe o sonho de um mundo de homens cujas mãos sabem somente doar, cujos pés sabem percorrer os caminhos da amizade e se aproximam uns dos outros, um mundo onde florescem olhos mais luminosos que nos ajudam a reconhecer que todos são nossos porque todos são amigos de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.